Fer, a gente pronuncia assim, fer, fer. Lembra que quando a gente tem AI em francês, o som é sempre aberto, é é, é, tá? Se você não conhece essas regras, vai dar uma olhadinha no meu YouTube que tem uma playlist sobre sons do francês, então é importante que você dê uma olhada pra você conseguir entender melhor como que funciona. Aí a gente tem essa palavrinha, D, lembrando que o S ao final das palavras em francês não se pronuncia, então eu vou marcá-lo aqui em vermelho, tá? Assim e aqui também. A única coisa é que nessa palavrinha aqui, ele vai fazer com que eu abra o som dessa letra E, então vai ficar D, fer, de, e aí a gente tem mais um detalhe que OU em francês sempre vai ter um som mais fechado, um som, desculpa, não é mais fechado, um som de U, U, então fer, de, curse, fer, de, curse. Eu vou pôr assim, pra vocês lembrarem, curse, como que é? É importantérrimo que você pronuncie o S aqui, mas o E também não é pronunciado. Então vamos recapitular como que são as questões de pronúncia na língua francesa? Não se falam ao final das palavras as letras S, X, T, D, C se fala, T, D, E, acho que é isso, não estou esquecendo nada, é isso aí, curse. Então se tem a letra E sem acento, se ela aparecer com acento, aí a regra muda. Mas se ela aparecer sem acento, eu não vou pronunciar essa letra. Eu vou parar o som na última consoante ou na última letra antes desse E, tá bom? Então aqui eu falaria fer, de, curse, fer, de, curse, tá? Importante que vocês saibam que quando a gente fala fer, de, curse, se remete muito mais a gente fazer compras no supermercado, tá bom? Fer, de, curse, então isso aqui é mais para supermercado ou compras, ou compras de alimento, nesse sentido. Agora, quando é um outro contexto, quando eu quero falar assim, ah, vou fazer compras, por exemplo, de roupas ou de outras coisas, eu vou pôr três pontinhos aqui, eu diria, ao invés de falar fer, de, curse, no Quebec, no Canadá, a gente usa muito magas, a gente, eu nunca fui, mas magasiné, magasiné, se usa muito magasiné, olha que curioso, por que que se usa magasiné? Porque uma das formas da gente dizer loja, em francês, é magasiné, é como se eu criasse um verbo através da palavra loja, lojear. Ah, eu vou lojear, né? Magasiné, 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 que significa, então, fazer compras de roupas ou de outras coisas. É como se a gente falasse assim, ah, vou bater perna no shopping, né? Eu vou fazer umas compras lá no shopping. Então, a gente pode usar esse verbo aqui, magasiné. Eu vou colocar aqui, Quebec, tá? Pra vocês lembrarem que isso é mais usado lá no Quebec do que na França. Na França, a gente pode também falar fer du shopping. Então, a gente pega a palavra do inglês e tem que pronunciar com sotacão francês. Então, esse G aqui vai ser mais sonoro. E aí, isso aqui é para a França. Fer du shopping, fer du shopping, ok? Fer du shopping ou magasiné, magasiné. Aqui, eu quero que você tome cuidado pra não pronunciar da seguinte forma. Você não pode falar, você não pode falar fer, curso, sem o D. Não dá pra você falar isso. Mas aqui até, inclusive, seria errado, tá? Eu vou até fazer assim, ó, pra você lembrar que isso aqui não se diz. E também não pode falar fer, cours, que significa fazer aula. Aulas de alguma coisa, tá bom? Então, é uma diferença, há uma diferença aí entre os dois. Então, ok, loja, a gente fala magasiné, mas a gente tem várias formas de falar loja em francês. Por exemplo, talvez vocês já tenham ouvido a palavra boutique. E talvez vocês não saibam muito bem o que é boutique. Boutique é uma lojinha, no sentido de loja menor, não de rede. Então, há uma grande diferença entre as lojas de rede e as lojas menores, comércio local. Então, pode ser uma boutique. Inclusive, boutique pode ser também uma coisa um pouco mais chique, mais exclusiva. Alguém tá falando fer, desachar. Fer, desachar também pode ser fer, desachar. É fazer compras num sentido mais, opa, fazer compras num sentido mais geral, tá? Então, você pode fazer no supermercado, fazer compras mais geral. A gente pode dizer também, é fer, desachar. E é legal a gente perceber, porque a palavra achar vai ser uma palavra muito importante. Aliás, eu vou colocar aqui a pronúncia pra vocês. Mas, achar é assim, ó, a sílaba forte está no final e o T e o S não tem som de nada. Então, vocês vão simplesmente falar achar, achar, tá bom? Fer, desachar. Outro ponto importante dessa daqui é que eu vou fazer a liaison aqui. Eu vou grudar o S do D com o A, né? A liaison é uma coisa que a gente faz na língua francesa pra gente pronunciar mais facilmente as coisas. Então, o que a gente faz? A gente gruda a consoante de uma palavra, quando a palavra termina com o consoante, com a próxima letra, quando ela é vogal. Então, uma palavra terminou com o consoante, a próxima começou com o vogal, eu grudo o som dessas duas fazendo uma ponte, né? Inolieson, uma ligação. Desachar, desachar. Como se o som fosse de um Z, tá bom? Então, eu vou colocar aqui pra vocês mais uma possibilidade. Vamos por aqui. Pronto. Fazer a feira ou ir a feira, a gente fala faire le marché. Faire le marché. Marcher é feira, mas tem que ser com o artigo le aqui, tá bom? Quando a gente fala em francês les grands magasins, não é exatamente essas redes. O que é um grand magasin? Grand magasin, a gente tem alguns exemplos em Paris, por exemplo, que são bem conhecidos, que são Galerie Lafayette, Galerie Lafayette, que são galerias, Galerie Lafayette, Le Printemps. Esses são os dois mais conhecidos, mas também tem Le Bon Marché, etc. Existem algumas outras. Então, quando a gente fala le grand magasin, são lojas de departamento. Lojas de departamento. É um modelo que não existe tanto aqui no Brasil. Ele existe mais na França mesmo e em outros países também. Por exemplo, em Londres tem uma loja dessas que é muito conhecida, que chama Harrods. Não sei se vocês lembram ou conhecem essa loja. Normalmente são lojas que vendem coisas de todo quanto é tipo, tem roupa, tem comida, tem coisas de papelaria, tem coisas de casa, tem coisas de cozinha, tem tudo, tudo, tudo. Então, quando a gente fala ali grand magasin, que é sobre isso, tipo a Macy's, exatamente, tipo Macy's, pode ser também. Ok. Então, lojas de departamento, a gente fala grand magasin, que é algo que não existe tanto aqui. Porque aqui a gente tem, assim, as pernambucanas, as lojas americanas, mas não é exatamente a mesma coisa. É um pouco parecido, mas é uma rede, né, lojas americanas. Pode ter várias lojas americanas, tipo Heaven, tipo isso, mais ou menos. É que aqui no Brasil não é uma coisa que a gente tenha realmente. Por exemplo, quando a gente, tipo o Walmart, o Walmart tem roupa, gente? O Walmart é mais um supermercado enorme, né, um hipermercado. Então, um pouquinho diferente, tá? Deu pra entender? Então, é uma questão, olha como é importante, porque quando a gente fala uma outra língua, a gente precisa aprender também questões culturais. Por exemplo, esse fato de as pessoas não irem tanto a shoppings, mas irem nessas grandes galeries. E isso é claro, gente, eu tô falando mais de Paris mesmo. Por exemplo, a minha família, do sul da França, de Montpellier. No sul da França, tem Galerie Lafayette dentro de um shopping, um centre comercial. Se você tá no sul da França, por exemplo, na cidade da minha família, que é Montpellier, tem um centre comercial. Centre comercial. Então, a gente pode usar a expressão centre comercial pra gente falar shopping, tá? É tipo um shopping. Então, eu vou pôr aqui entre... Por que que eu tô falando que é tipo um shopping? Porque shopping é uma coisa que vem da cultura mais americana e é gigante, né? Não tem se essa cultura muito na França. Talvez no Canadá tenha. E até alguém, se alguém aqui mora no Canadá, vocês podem me falar. Mas na França, mesmo na Bélgica, na Suíça, não é algo que tenha a ver com essa cultura. E aí, por isso, a gente fala mais centre comercial, um centro comercial. É a mesma coisa. São várias lojas diferentes dentro desse centro comercial, mas normalmente não é do tamanho das proporções de um shopping, tá claro? Então, é importante aí vocês saberem dessa pequena diferença. Na cidade da minha família, Montpellier, tem dois centres comerciales. Pra vocês terem uma ideia, numa cidade inteira tem... Uma cidade relativamente grande, né? Uma cidade, acho que tem 400 mil habitantes, tem dois centros comerciais. Tem Primark, tem... Não tem Primark na França. Pelo menos até pouco tempo atrás não tinha, só se abriu recentemente. Não existe. Existe C&A, que na verdade é francesa. Se vocês olharem as cores da C&A, são as cores da França. E existe... Só que a C&A é bem diferente também, na França e no Brasil. Acho que no Brasil, ela é... Na França, ela é muito, muito popular. Aqui no Brasil, ela não é tão popular. Bom, aqui a gente tá com um vocabulário bem básico, mas talvez vocês até já conhecessem isso. Agora, qual que é o verbo? O verbo comprar, que é o verbo mais importante aqui. Seria o verbo acheter. Acheter. E olha o que é curioso, é que a gente muitas vezes corta o E no meio da palavra quando ele não tem nenhum acento, nem nada. Então, isso é uma coisa muito comum da gente fazer. Quando a gente fala francês, a gente acelera o nosso... Nossa forma de falar, a gente praticamente faz esse E desaparecer. Então, fica assim... Acheter. 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 Esse é o verbo no infinitivo. E se eu for conjugar, e aí eu vou aqui colocar ele conjugado, fica... Acheter. Tu acheter. Tá no presente, tá? Il... Opa. Ela. On acheter. Nos achetam. E aqui ele perde o acento. Vous achete. Sem acento também. Il ou el... Ils achete. Eles achete. E volta a ter o acento. A gente considera esse verbo como um verbo de duas bases. Por quê? Porque em algumas das pessoas tem acento, em outras não. E aí a gente pronuncia de uma forma um pouco diferente. Acheton. Acheter. Achete. Então, mais aberto quando tem um acento, tá bom? Então, aqui ele tá conjugado no presente. Elisa, como chama loja de bricolagem? Bricolagem, galera. Isso é legal. É loja de bricolagem. Tipo a famosa Le Roi Merlin, que vocês falam Le Roi Merlin, que não é Le Roi Merlin em francês. É Le Roi Merlin. Loja de bricolagem. A palavra bricolagem vem do francês. Então, seria magasin de bricolage. É uma palavra que vem do francês, bricolagem. Aí aqui eu vou pôr como exemplo, Le Roi Merlin. Se você chegar na França e falar que você quer ir no Le Roi Merlin, ninguém vai entender. Você precisa falar Le Roi Merlin. Le Roi Merlin, tá bom? Então, aqui a gente viu o nosso verbo principal, que é o verbo comprar. Boa! Camila falou que outro verbo importante é o verbo pagar. Maravilha! Então, a pagar a gente fala payer. E esse é um verbo bem curioso também da língua francesa, porque por ser com Y, e muitos verbos com Y, eles têm uma característica que eles podem ser ditos e escritos de duas formas diferentes. Então, no caso, eu posso falar assim, ó, Je paie, ou eu posso falar Je paie. Eu posso falar das duas formas. As duas estão corretas, tá? Je paie ou Je paie. Je paie. Tu paie ou tu paie. Il paie ou il paie. Il, ele, tá? Sempre você pode pôr o L. No paillon, aqui tem uma única forma. Vous paie, il ou elle, paie. Ou paie, na verdade. Então, você pode substituir esse Y por um I, ou não, tá? Então, eu vou ler mais uma vez para que você possa repetir junto comigo. Vamos lá. Je paie. Eu vou falar só a primeira opção, porque acho que é um pouquinho mais diferente. Je paie. Tu paie. Il paie. No paillon. Vous paie. Il paie. El paie. Tá bom? Então, a gente tem aí o verbo paie, pagar. Aí a pessoa pode perguntar, por exemplo, alguma expressão comum. Vous paie comment? A mesma pergunta poderia ser feita. Vous réglez comment? Qual que é a diferença? A primeira significa, você vai pagar como? Você vai pagar como? Com cartão, com dinheiro, etc. Hoje em dia eu poderia até falar mercado livre. É, e vous réglez comment? É, você vai acertar como? Acertar no sentido de pagar, tá bom? Então, importante aí vocês se darem conta disso aí. D'accord? Vous payez comment? Vous réglez comment? E aí como que você responde isso? É no cartão, né? Se você quiser pagar no cartão, você vai falar par carte. Gente, não é carton. Carton em francês significa papelão. Então, é carte. Carte. Aí, se você quiser, você pode falar carte bleue, que seria cartão de crédito. Ótima pergunta. Aqui eu não vou falar o ENT. Os verbos em francês, quando eles terminam com ENT, no presente eu não pronuncio, tá? Eu corto o som antes disso. Pay, pay. Em dinheiro. Em dinheiro vai ficar en espèce. En espèce, em dinheiro. Em cheque. Em cheque. Cada vez menos usado cheque, mas vamos pôr porque na França se usa muito mais do que aqui no Brasil ainda. E aí a gente fala par cheque. Aliás, como que fala talão de cheque em francês? A gente fala cheque. E deu branco. Cheque. En cheque, tá? En cheque. Normalmente, não se faz parcelado na França. Não é tão comum, tá? Então, é uma característica também cultural. Normalmente, a gente faz sempre à vista os pagamentos. E se tiver juros, a gente fala avec intérêt. Então, se for sem juros, intérêt. Se for sem com juros, e se for sem juros, vai ficar sans intérêt. Peraí que vai ser a mesma coisa, só que eu vou usar a palavra sans, que é sem. Sans intérêt. Sans intérêt. Desconto. A gente diz réduction. Une réduction. É feminino. Une réduction. D'accord? Pode também falar CB. Escrever CB, sim. Mas falar, não. Ninguém fala CB. A gente fala carte bleue. Ou carte. Par carte. Tá bom? Débito e crédito. Galera, débito é uma coisa. Minha mãe nem consegue entender o que é débito. Porque não se usa. As pessoas usam só crédito. Então, carte de crédito. Tá? Que é uma peça para fazer no crédito. Então, mesma coisa que eu acabei de falar. A gente não usa... Quando você faz no cartão, já é no crédito. Normalmente, na França. Não tem débito. A gente não costuma fazer débito. Aí, alguém me perguntou caixa, né? Como que fala o caixa? Caixa é onde você vai pagar. Aí, você vai falar la queça. E aí, muitas vezes, vai aparecer no plural. Le quece. Porque tem vários caixas. Tipo, você está no supermercado. Os caixas são para lá. La quece ou le quece. Esse da Ângela respondinho... Ah, estou só dando uma olhada. Então, a expressão. Só estou dando uma olhada. Essa aqui é ótima. Porque vocês vão treinar bastante a pronúncia de vocês. Vocês vão falar... Não é para vocês ficarem aflitos. Esse O com E, aqui, na verdade, eles são grudados. Deixou... Meu computador está meio temperamental. Pronto. Quer dizer... Eu jogo... Eu estou só dando uma olhadinha. Se eu traduzisse literalmente, ficaria... Eu jogo apenas um golpe de olho. Uma olhadinha. Tá bom? Eu jogo apenas um cu doi. Eu jogo apenas um cu doi. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, vende! Tchau!